Ô Prê, sou eu, Albertinho do Povo. Estamos aqui pra mais um vídeo do Lente de Campo com a presença ilustre e especial de nada mais, nada menos que Celps, do canal Que Jogada, veio glorificar nosso canal mais uma vez aqui. Obrigadão, Celps. Se inscreva no canal, deixa o like aí. Agradecer o Celps mais uma vez. E como o Albertinho ia falar, se inscreva lá no Que Jogada, primeiro link na descrição. Seja membro do Que Jogada, ajuda esses caras a pagar o aluguel do TV lá. Eu nem sei se aluguel, falei só pra zoar. Mas se for, é nóis. É, mas não é barato não, tem que ajudar. Eu imagino também. Então, junto aí, muito obrigado, Celps. Quer falar alguma coisa aí? Divulgar o seu Instagram, o seu TikTok? Você parou de fazer receita, né? Porque eu acompanhava suas receitas. Cara, eu parei de ter tempo, isso que é eu ganho de lanche. Mas eu vou voltar com o TikTok, com receita talvez, né? Se a gente conseguir alguma coisa aí. E é isso. Pra quem não me conhece nas redes sociais, é felps underlinekj. Tem o PH, tá com F normal. Eu vim antes do nada do, ou então, é com F, L... F, E, L, P, S, D, L, I, Q, J. Estouro. Só ir lá, segue o Pelps em todas as suas redes sociais. Vão estar tudo aqui embaixo. O Que Jogada também. Muito obrigado aí. O Pelps que é o criador desse canal, porque a gente só copia os fados do Que Jogada. Então a gente tá diante do criador desse canal. Fala mesmo no vídeo. Fera, satisfação demais gravar com o Pelps. Isso aí, então. O vídeo de hoje vai ser Jogou Comigo Aonde? É o novo quadro do momento aí. E eu vou falar cinco jogadores aqui, o pessoal vai anotar e vai pedir. O Pelps vai falar ele jogou com um cato na onde? Jogou com tal pessoa a onde? Aí eu falo, todo mundo vai dar o palpite e aí vai desenrolando. Todo mundo já assistiu os vídeos anteriores e vamos que vamos. Vamos embora. Primeira rodada, vamos continuar sendo gentil, né? Mesmo que aconteceu no outro vídeo ali, mas sem problema não. Vamos começar com o Pelps. Primeiro, você escolhe aí, Pelps. Tem de um a oito os jogadores. Aí você escolhe o número aí. É, sete. O que que eu escolhi? Bincadeira. Não, não tem isso aí não, pô. Sete, vamos lá pra primeira rodada. Bora. Ó, temos aí, pode anotar aí. Sete, Petkovic, Roque Santa Cruz, Ricardinho, Aroca, Elano e Guerreiro. Guerreiro ex-Corinthians. Tem, pode repetir os times ou não? Não, não pode. Aí, como todo mundo já conhece, ou se não conhece... Eu queria falar que eu vim só participar, porque eu já perdi. Eu já nem faço ideia, entendeu? Não, não tem a menor ideia aqui quem seja, cara. Não, mas... Tem que chutar alguém? Primeira rodada, todo mundo dá um palpite aí só pra destravar a bagaça e o jogo fica da hora. Todo mundo vai dando um palpite. os times que o... O Roque Santa Cruz jogou, assim... É igual eu. Eu vou chutar aqui. Eu chutei. Pera aí que eu vou... Bora. Bora? Vai lá. Põe na tela. Zé Roberto. Pode ir lá. Celto, eu pensei no Zé Roberto. Lúcio. Lúcio. Bom, não é nenhum desses aí, mentira. Eu vou falar aqui. Jogou com o Pet no Real Madrid. Jogou com o Roque Santa Cruz no Bayern. Ricardinho no Santos. Aroca no Palmeiras. Elano no Grêmio. E Guerreiro no Hamburgo. É o Zé Roberto. O Celto já começa humilhando a gente aqui no nosso canal. Puta que merda. Mano, Zé Roberto. Eu pensei. Quando o Roque Santa Cruz, eu pensei no Lúcio. Eu pensei no Roque Santa Cruz no Bayern de Munique. No Guerreiro, eu pensei no Bayern de Munique. Não sei por quê. Acho que tá errado, né? Ele nunca jogou lá, não. Não, não. O Guerreiro jogou no Bayern de Munique, o Guerreiro. Só não jogou... Ah, é. Verdade, verdade, verdade. Jogou no Bayern de Munique. Verdade. E em outro time lá. Enfim. Tá 1x0 já pro Celto. Pô, vai lá, Felipão. Escolhe do 1x8, o 7x já foi. 4x8. Vamos, vamos. Vamos anotando aí, ó. Maicon, o lateral. Fagner, outro lateral. Luisito Suárez. Dedé. Alaba. Isso aí, todo mundo vai dar aquele palpite ao monstro da primeira. Pode travar e o Felip vai acertar de novo. E vamos lá, vamos lá. Não, eu não... Eu agora tô com dúvidas. Pô, mas Maicon, o lateral, mano, nada a ver com o Soares. É, vamos chutar. Eu chutei um, eu chutei um porque... Ainda bem que é um, né? Eu vou chutar um, mas não é esse aqui porque, pô, não jogou com o Dedé, mas vamos lá. Bom, vamos lá, todo mundo tem um palpite. Bota na cara. Vai. Eu chutei o... Vamos lá. O Gomes, o Robben e Júlio Batista. Bom, ainda bem que essa deu graça, que ninguém aceitou na primeira. Pelo menos eu não fiquei perdendo tempo o dia inteiro. E não é, não é nenhum deles. Vamos lá, Felipão. Agora você que vai destravar no time. Mano, mas eu chutei um cara que eu nem sei se jogou com nenhum deles, cara. Um jogador pra ver onde jogou junto, o Soares. Luizito Soares, ele jogou junto com o Luizito no Liverpool. Conta pra mim, não sei se vocês vão fazer... Ó, Liverpool, mano, peraí, mano. Podemos? Podemos. Vai lá. Bom, o meu é... Coutinho. Coutinho, você, ô, Dinho. Eu chutei o Diego Cavalieri. Eu pensei no Coutinho, agora eu lembrei do Vasco com o Fagner. É isso mesmo, é o Coutinho mesmo. Só que o Soares também jogou com ele no Barcelona, né? Com o Coutinho? É. Sim, sim. Bom, Felps, Coutinho, Felipão, Gordão, Coutinho e o Dinho, esqueci. Diego Cavalieri. Diego Cavalieri. Bom, jogou com o Maicon na Inter de Milão, Fagner no Vasco, Luizito Soares no Liverpool, Dedé no Vasco e o Alaba no Bayern. É o Coutinho, ponto pro Felps, ponto pro Felipão, o Gordão. E é isso aí, estamos 2x1x0. Vamos pra próxima rodada. O cara mais fácil, qual que é o Diogo da mais fácil? Já foi. O nível 1, 1 já foi? 1, 1 não. 1, 1, 1. O Cássio, Gorge. Estou falando devagarzinho, estou cantando igual o Bingo já. Daí o Dinho vai falar, deu aqui, vai lá, Amoroso. Nossa, agora... Denilson, Denilson Show. E André Obalada. Nossa, aí é treta, hein? Mas eu já tenho meu chute. O Gordão está grandão, achei que até deu risada agora. É, eu vou chutar um cara aqui também, mas eu acho que... Eu não tenho nada a ver o que eu vou chutar aqui. Bom, deu uma bugada na cabeça da rapaziada. Isso é bom. Só que eu acho que ele é um coringa. Ele é um coringa, né? Tem um cara aqui também. É um coringa. Vamos ver. Bom, bora lá, Felópolis. Qual o seu? Danilo. Dá pra ver aqui, meu? O meu é Diego Souza. O Danilo, Edmundo e Diego Souza. O Danilo é... Por que eu botei o Danilo? Porque o Danilo jogou no São Paulo e no Corinthians. Só por isso. Bom, jogou com o Tati no Grêmio. Jogou com o Borges no Cruzeiro. Amoroso também no Grêmio. Denilson no Palmeiras. E André Barada no Esporte. O Felipão Gordão acertou. É o Diego Souza. Os caras estão dando de braço pro meu trabalho aqui. Estão um pouco confundendo que eu fiquei ali a tarde inteira falando. Pô, o Diego Souza podia fazer uma lista maior até. Bom, ficamos aqui. Dois pro Felps. Dois pro Gordão. E... Dinho veio aqui só olhar o vídeo. Ele não queria esperar o vídeo sair. Eu tô passando vergonha, cara. Tá louco. Isso aí, Felps. Não temos mais o 1, nem o 7 e nem o 4. Então eu quero o 8. 8. Maravilha. 8 temos Thiago Silva, Paolo Guerreiro, Camacho, Fred e o Diego Souza. Fred, o atacante. Cara, é Camacho. Como é que eu vou saber a carreira inteira do Camacho? Cara, eu chutei um cara aqui já. Não sei nem onde eu tô. É aí que o canal é esse. Mas você tá grandão já, Felps? Você pegou uma ligação ou não? Ou tá só chutando? Eu sei que ele jogou com o Guerreiro. Sei que ele jogou com o Fred. Sei que ele jogou com o Diego Souza. Sei que ele jogou com o Thiago Silva. Camacho é sorte. Camacho é sorte. É isso. Eu tô nessa pegada também. Cadinho, mostra o seu primeiro aí. Pros caras copiarem de você. Vai lá. Eu chutei o Nenê. Não faço ideia. Nenê é um bom chute. É um bom chute. Um chute. O meu aqui, ó. Eu chutei o Thiago Neves, mais conhecido como Thiago Fezes. O meu é o Thiago Neves também. E você? Thiago Neves. Que jogou com o Guerreiro lá na Alemanha. Jogou com o Guerreiro no Hamburgo. Bom, jogou com o Thiago Silva no Fluminense. Jogou com o Paulo Guerreiro no Hamburgo. Camacho foi no Flamengo. Fred no Cruzeiro. E Diego Souza no Grêmio. É o Thiago Neves. Ponto para os dois novamente. 3x3. O dia continua sendo a vergonha do povo. E vamos pra próxima rodada. Eu não manjo nada desse joguinho. Eu não vou mais fazer esse joguinho no canal. Nunca mais vocês vão ver essa foto aqui no canal. Mas eu gosto do Thiago. Esse jogo é bom, cara. Esse jogo é interessante. Eu gostei. É muito legal. Mas da próxima vez... Felipão. Faz falta. Temos 2, 3, 5 e 6. 2, 3 e 5. Vamos falar Guilherme. Qual Guilherme? Pablo. Guilherme é aquele que é ex-Corinthians. Ex-Luminense. Ex-Galo. Cruzeiro. Ex-Cruzeiro. Sim, acho que é ele. É ele mesmo. Guilherme? Não, não. Não aquele atacante antigão. O Guilherme é aquele meio. Saiu esse sempre em Corinto. Sim, sim. 3, 4 anos. Ou seja, ele já deu a dica que jogou com o Guilherme no Corinto. É o mesmo cara. Pablo Armeiro. Pablo Armeiro. Fícero. Robinho, pedaladas. E Luizão. Pô, pior que dessa vez... Eu acho que eu tô... Pela primeira vez eu tô... Eu tenho o meu vejo no sentido. Tá grande. Tá grande. Ah, chutei, mano. Na hora que você falar assim, não, até mesmo. Pode crer. Será, mano? Ah, vai isso aqui mesmo. Peguei. É, vou meter um também aqui. Não, Armeiro, você tá de brincadeirinha. Eu tô, porque eu... Porra, você... Ah, tá. O meu é... Bom, vai lá. Josué. Josué. Mano... Josué, você é Dinho. Não é Danilo. Dinho foi de quê? Danilo. De Danilo. Você ou... De Danilo. Wagner Love. Wagner Love. Porra, maravilha. Ninguém aceitou, graças a Jax. E vamos pra próxima rodada aí. Vem com quem você quer saber aí. Então, vamos lá. Eu quero saber com quem ele jogou. Quero saber onde ele jogou. É, onde ele jogou. Onde ele jogou com o Armeiro. Onde ele jogou. Já sabe. Bom, eu acho que vai bugar somente agora, hein. Ele jogou com o Pablo Armeiro no Milan. O Milan. Caralho, Albertinho. Se você dá uma pesquisada, eu não sabia nem com o Armeiro ter jogado no Milan. Cara, o Milan tem uma situação boa. É difícil, mano. Mano, eu não tenho ideia com quem esse cara jogou. Onde ele jogou no Milan. Ah, não. Tem um bom... O Guilherme que eu tô pensando aqui. Onde ele pode ter jogado com esse cara. Eu vou chutar também aqui. Um nada a ver. Eu chutei um nada a ver também. Eu chutei dois. Então, Toscão aqui. Luiz Adriano. Nada a ver. Luiz Adriano. Gida. Você, Dinho. Gida. Bom chute, Gida. KK. Você ou o Feltz? KK. Eu pensei no KK. Bom, o Dinho e o Feltz foram um bom chute. Foram um bom chute. Mas não é nenhum dos dois. Com quem? Ele jogou junto com o Guilherme em qual time, Albertinho? Ele jogou com o Guilherme no CSKA de Moscou. Puta, cara. Ajudou agora? Completamente perdido. Guilherme em CSKA e eu já tenho o meu chute aqui que não tem nada a ver. Tem um cara que na hora que você pedir aqui vai dar uma desbloqueada. Tem um cara que jogou no CSKA, mano. Então vamos. Bora lá, então. Bora lá. Vai lá, Toscão. Vamos. Eu coloquei o Keisuke Honda, que jogou no CSKA e jogou no Milan. Keisuke Honda. Você ou, Felipão? Não dá pra ver, mano? O meu é o Renato. Renato, volante. Renato. Você e o Leonardo. Bom, eu queria falar que ele jogou com o Guilherme no CSKA Moscou. Ele jogou com o Pablo Armeiro no Milan. Esse aqui ia dar uma desbloqueada. Cícero no Botafogo. Robinho também no Milan. E Luizão no Nagoya Grampus. Ele é o Keisuke Honda. Nossa, nunca. Gravíssimo. Eu tinha pensado no Honda, cara, já no Milan. Mas, cara, o Luizão tava me quebrando aqui. Falei, pô, o Luizão só se for um time japonês. Bom, ficamos 4x3x0. Isso mesmo. 4x0 para o Felps, 3x0 para o Gordão e 0x0 para o Dudinho. Eu só vim pra apresentar, só. Vou escolher pra ter jogo, sabe? Qual que falta aí? Bom, vamos pra última rodada, né? Se nada der errado, é a última rodada. Faltam o 3, o 2 e o 6. Vamos de 2, né, em homenagem ao Solano. Opa, opa. 2, é o 2, vamos ao 2. Pede um facinho aí, pô, pô, pô. É o 2, vamos ao 2. Bom, é... O 2 é a última rodada? É a última rodada? É a última rodada? Última rodada. Última. Se empatar, nós vamos pra outra. Obrigado, Felps. Obrigado, obrigado. Tamo junto, agradeço. Eu não tinha chance de empatar ele, então eu vou torcer pra mim mesmo. Bom, vamos lá, Odinho. Anota aí pra você acertar, pra não ficar feio. Vai lá. Léo Moura, Nenê, David Beckham, David e Isco. Ah, chutei um cara aqui. Eita, cara, esse cara é rápido, hein? É, eu vou chutar um nada a ver aqui. Vamos? Bom, vamos lá, então. Que jogada defendendo o Chico? Ô, Alex. Robinho. Eu pensei, Robinho. Júlio Batista. Júlio Batista. Bom, o Dinho, primeira vez que ele dá um chute legal, mas não é. O Dinho Batista não é o Alex e também não é o Robinho. Vamos pra próxima rodada aí, Dinho. Vamos deixar claro que o Robinho jogou com o Nenê, jogou com o Beckham. Eu acho que talvez pode ter jogado com o David, porque o David jogou no Santos. O Isco, não sei a ideia de quanto que ele tá no Real Madrid, então o Robinho pode ter pegado... Não jogou com o Isco no Real. Então, aí é foda. Bom, é isso aí. Vamos lá, Dinho. Escolhe alguém aí pra você tentar acertar uma. Vai lá. Mano, eu vou tentar. Eu vou no Léo Moura. No Léo Moura aí. Léo Moura? Léo Moura, se você lembra, ele jogou nesse clube seu aí que você tanto ama. É o São Paulo. Acho que não foi tão ruim. Agora, agora, bugou a cabeça do Dinho. Eu tenho um chute. Tenho um bom, tenho um bom. Bora lá? Ah, vou chutar aqui, mano. Mas não tem nada a ver o que eu tô pensando. Vamos, vamos, Dinho. Vai lá, Dinho. Vamos, Dinho. Vai, Dinho. Pronto. Basta aí, Dinho. Basta aí, Dinho. Eu botei. Você ligou, você ligou para o Cicinho. Mas no momento, não podemos. Cicinho. Bom chute aí. Coloquei. Ele deu os da raça, o Lugano. Não sei se tá me ouvindo. Lugano. E você, Dinho? Lucas Moura. Não sei porquê. Chutei. Esqueci. Bom, vamos lá. Ele jogou com o Léo Moura no São Paulo. Jogou com o Nenê no PSG. Jogou com o David Beckman no PSG. Com o David no seu debate. E com o Isco no Málaga. Ele é o Lugano. Parabéns, Felipão. Empatou a bagaça. Vamos dar um joguinho a mais aqui. 4x4x0. Bom, pessoal. É isso aí. Então, ficamos assim. Então, Felps 4. Felipão 4. Dinho, só foda. Ele perdeu. Eu só me perdi. Maravilhoso, Dinho. Você capou aquele dia. Mas você não se capou. Tá igual eu. Uma sua próxima rodada é pro desempate. E tomara que desempate, né? Tem mais dois carinhenses aqui pra desempatar. Você impede aí, Felps. Você quer o 2 ou o 6? 6. Marcelinho, o Carioca. Felipe Caicedo. Kleber, o Gladiador. Chicão. E Jô, o rei dos clássicos. Eu não vou conseguir assistir agora, não. Ainda bem, né? Vou chutar mesmo, cara. Vou chutar muito nada a ver, tá ligado? Cara, mas é foda, mano. Porque tô pensando aqui nas possibilidades. Vamos lá. Bom, bota aí na tela. O meu é... Vai lá, Felipão. O Everton, centroavante. Aquele careca que jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras depois. Eu tenho o Tevez. Sei, sei. Everton e Tevez. Bom, graças a Deus ninguém acertou. Dando uma valorizada no meu tempo. Por que que eu botei o Tevez? Conta do Chicão. Do Marcelinho Carioca. Não sei se ele saiu antes. Não sei como é que foi isso. O Marcelinho Carioca teve uma passagem lá. Acho que o Tevez. Foi. Eu não sei. Não, teve não. Tenho certeza. Eu acho que o João jogou, né? O João jogou no Corinthians e no City, talvez. Fala aí, manda aí com quem você quer. Quero saber o Kleber Gladiador. Pra não ficar muito fácil. Se eu pedir esse Caicedo, pode ser muito fácil. Kleber Gladiador. Ele jogou com o Kleber Gladiador no Grêmio. Todos aqui fazem sentido. Menos o Felipe Caicedo, porque eu não sei onde que esse cara jogou. Bom, vamos lá. Bota a tela aí. Vai lá. Vira aí. Vira aí, gordão. Elano. 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 Elano e você, Carlos Elano. Bom, sem novidades. Marta Lúcia e o Carlos Santos. Felipe Caicedo no Manchester City. Kleber Gladiador no Grêmio. Chico no Flamengo. E jogo no Galatasaray. É o Elano. Empatou essa bagaça de novo. E vamos para o... Não. Empatou e a gente vai para o último cara, que é o mais fácil. Que é o mais fácil. Que é o número 3. Vamos para a próxima rodada aí. 5 a 5. A jogão, hein? Número 3 aqui. Número 3 é baba. Baba. Sério mesmo. É o que o Dinho tinha que escolher. Faça as paradas aí. Beleza. Fábio Canavaro. Lukaku. Thierry. Henry. Robinho. Pedaladas. Passeando por aí de novo. E o glorioso Thiago Silva. Eu vou escrever aqui os times que eu acho que são. Posso me ferrar aqui, né? Se Lukaku aqui está esquisito, cara. Eu vou errar. Calma aí. Eu tenho que dar um chute melhor que isso aqui, cara. Está muito ruim. Ah, tem um chute. Não, não. Só para botar uma pressão, o meu faz sentido. Ele jogou com todos esses caras aqui. Isso eu tenho certeza. Ah, pô. Mas aí se ele jogou com todos esses caras aí... Cara, eu vou chutar um aqui, mas eu vou errar. Tem um nome aqui. Bota na tela aí. Eu tenho um nome aqui e eu não sei onde ele jogou com o Thiago Silva, mas... Pode botar? Pode. Júlio Batista. Júlio Batista. Júlio Batista. Bramovic. Bom, eu queria falar que ele jogou com o Fábio Cannavaro na Juventus. Lukaku. Na Juventus. Pera aí, deixa eu falar. Deixa eu falar. Ele jogou com o Cannavaro na Juve. Lukaku no Manchester. Henrique no Barça, Robinho no Milan e Thiago Silva no PSG. É ele mesmo. Pai, vou falar com o Thiago Silva. Thiago Silva no Milan também. Milan também. É o Ibra. Monstrão. O Felipão ganhou do Felipão. Quando estava todo mundo desacreditado, o Felipão foi lá, meteu 6x5 no Felipão. E o Dinho está ali só. Sensacional. Mano, eu só estou aqui de espectador. Não tem como. Um jogo sensacional com uma hora e meia de vídeo. Muito obrigado. Jogo muito. Obrigado você. Ficou até o fim do vídeo aí. Brigadão, Felps. Não, não. Eu queria falar que, porra, que prazer jogar um jogo desse nível. Muito difícil. Esse final, ainda mais com pressão, cara. É difícil ser, porra, Ibrahimovic. Não vem na minha cabeça. Mas está tranquilo. Está de boa. Muito legal. Eu pensei, porra. Eu pensei em PSG, Juventus. Aí pensei, porra, cara, PSG, Juventus. Dá para pensar no Ibrahimovic, cara. Mas não consegui. Sim, sim. Mas tomara que você tenha gostado, né, Felps? Que feliz. Tomara, tomara. Tomara que eu não tomou muito tempo, à toa. Não, mas... E a galera que está assistindo gostou também e já deu o like aí, com certeza. Mas, mano, sem rasgação de seda, que da hora gravar com você, hein, Felps. Legal mesmo, de verdade. Sim, mano. Que da hora. Perder pra você, cara. Tu entende bem pra caramba aí. Que legal. Calma, mano. Bom, esse foi o vídeo de hoje aí. Quem gostou, bate palminha e roda. Dá um like pra gente aí. Se segue no canal. Vai lá no King Jogada também, que vai estar na descrição aqui. Se inscreve no King Jogada. Felps, monso. Brigadão mais uma vez. É a raça da fronteira desgraçada, mas não tem como, mano. Cara, a gente morra pra caralho. Humildade pura. Veio gravar com a gente hoje aqui. Brigadão, Felps. A gente vai encerrando por aqui, porque tá longo o bagulho. Tamo lá. Tamo lá. Falou.